Você já deve ter feito aqueles exames de sangue em que coleta um tubo atrás do outro e parece que não vai acabar nunca. Imagina como seria bom se em vez disso, com apenas uma gotinha de sangue, fosse possível realizar todos esses testes necessários? Essa era a ideia de Elizabeth Holmes, uma jovem promissora que largou Stanford com 19 anos para empreender no Vale do Silício. Sua startup, Teranos, chegou a captar mais de 700 milhões de dólares para revolucionar o mercado de testes e exames e atingir um valuation de 10 bilhões de dólares. E a empreendedora teve um patrimônio estimado de 4 bilhões e meio de dólares. Até aí tudo ia bem, mas em 2015 a situação ficou complicada para a startup, depois que o The Wall Street Journal relatou que a tecnologia da empresa não era bem o que parecia ser. Eles diluíam amostras de sangue para aumentar o volume e usavam máquinas tradicionais para fazer os exames. A tecnologia própria, revolucionária, que atraiu centenas de milhões de dólares e fizeram de Holmes uma visionária, não passavam de uma mentira. Agora, com o fim do julgamento, ela foi condenada a 11 anos de prisão por ter orquestrado uma das maiores fraudes da história do mundo dos negócios e, por estar grávida, vai esperar para começar a cumprir sua sentença em abril de 2023.